Bem, agora eu vou falar de criança, vamos falar do Baby Beef, que acabou de inaugurar um espaço Kids, que é tudo de bom. Eu que tenho filho, sei qual é a importância, exatamente a importância, de ter um restaurante com espaço Kids. E eu tenho muito prazer de estar aqui falando do Baby Beef, mesmo porque Paulinho Navarro inaugurou essa casa há alguns anos atrás. Então, melhor do que eu falar, é a gente mostrar exatamente esse bloco em destaque. Vamos lá! O Baby Beef lançou na sexta-feira, dia 22 de julho, o espaço Kids. Para a inauguração, o restaurante promoveu para criançada atividades como pinturas faciais, teatro de fantoches e brincadeiras lúdicas, realizadas pela empresa especializada em animação de festa infantil, Ciranda de Roda. Além disso, a casa realizou uma parceria com o grupo Padecendo no Paraíso, uma reunião de mães muito conhecidas nas redes sociais. As sortudas ganhadoras puderam levar os filhos para se divertirem enquanto saboreavam o melhor churrasco de Belo Horizonte. O novo ambiente conta com jogos e brinquedos como piscina de bolinhas, fliperama, multijogos, Xbox, mesa para colorir, escorregador e área Baby, com TV para desenhos infantis. O espaço ainda possui um local para guardar sapatos e tem proteção nas esquinas para que as crianças não se machuquem. A novidade irá funcionar normalmente para almoço e jantar, exceto segunda-feira. Inaugurado em janeiro de 2003, o Baby Beef BH é referência na gastronomia de Belo Horizonte devido ao seu preço competitivo aliado à alta qualidade de seus produtos e serviços. A casa oferece 26 tipos de cortes de carnes, como o exclusivo Baby Beef, a fiorentina e o cordeiro, servido com molho de hortelã. Com 1.200 metros quadrados, o Baby Beef BH está localizado em um ponto privilegiado de BH com acesso a várias regiões da capital mineira. Oferece também um ambiente amplo e aconchegante, além de uma equipe qualificada pronta para atender você. Música Música Música